E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Santa Catarina mais 800 quilos de maconha. A droga estava camuflada dentro dessa carreta que transportava milho e ao passar pela BR-163 em Guaraciaba foi parada na fiscalização da PRF. O condutor, 39 anos, estava com a mulher de 42 anos que viajava com ele. Os dois foram abordados e eles disseram que iriam ganhar 30 mil reais para transportar toda essa droga para o Rio Grande do Sul. A carreta tinha placas da cidade Nova Prata, cidade gaúcha. Vejam só, 30 mil reais para transportar 800 quilos de maconha e tinha também cerca de 700 gramas de cocaína, além de 12 mil reais em dinheiro dentro do caminhão.